A cabeça gira, fico imaginando Aonde deve estar você Tomo uns querosene, a saudade não passa Aqui sem você eu tô largado As traças, atende aí, bebê Atende aí, bebê Oi B, deixa tudo aí, vem aqui, bebê Tô contando os dias, horas pra te ver Sozinho aqui e sem você não dá Oi B, atende aí, diz o que...